Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. E vai ser eu Romenoar! E vai ser eu Romenoar! Vivo e sweet! Tá bom já. Purki. Gnil, j**o, p***! Oh, b***h, j**o! Bro. Tch. Brasileira no Brasil. Brasileira no Brasil. Brasileira nos Estados Unidos. Brasileira na Antártica. Ai, que frio! Você se pergunta... Por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Caralho! Meu Deus! Perdi... Vai ser boa! Quem oferece nas imutas? Meu Deus! Barraus! Ouvi! Qual o que singleserca? O que centimeters? Meu Deus! Nossa, olha aí o hype de ver. Não dá, tu deve escupir o level strike Esses vídeos é muito bom, mano É bom rever, é bom rever, velho Pô, você está no show, caralho 1, 2, 3, let's go Mano, esse bagulho foi muito bom, mano Isso foi muito bom, velho, sério Solta ele, isso é clássico Eu sou tanto amigo meu assim, pra vir aqui do meu ladinho Isso é muito bom, cara Isso não me toca, irmão Vai se fuder, porra Ai, velho, que saudade desses vídeos, mano Sério Nossa, são vários, moleque Tá maluco Eu Eu treinei Sr. Dog Eu treinei Sr. Dog Cara, esse vídeo era muito bom, mano Isso era muito bom, mano Mano, o Rosette é muito Ele é muito Ele é muito Qual a palavra que se diz? Talentoso, mano Então, Dogão, hoje não vai dar pra ser Daí é a continuação Poderia ter visto antes Porra, não vou ver esse não Ó, sério, velho Puta que pariu, velho Tá bom Olha, eu vou Caralho Mano, é Vou pegar esse jumento gameplay, cara Cara, essa porra faz quanto tempo já, mano? Puta que pariu, esse jumento gameplay é um foda-puta, cara Ele é um jumento, porra Vai falar que foi você que veio essa porra Cê vai me dizer que foi você Ah, especial aqui, eu vou mandar Puta, jumento Caralho, cara Meu irmão Porra, não é possível, meu irmão Mano, tem a impressora ali, mano Caralho, mano, sério, velho Mano, esses vídeos eram muito bons, mano Sério Rapaziada, na moral Saudade demais, mano Caralho, mas esse daqui deu Ó, galera, deu pivot, tá? Tem muita gente que não viu esse vídeo, mano Deixa eu ver o que falaram Nossa, cara Ô, esses vídeos eram obra-prima Não dá, velho Sério, mano Steve Fodeu Mais Minecraft Minimum Minimum Caralho, Minimum Tá, porra Anime Ô, vai tomar no cu É, sério, velho Quando aparece um tiozão Falando essas porra Eu não aguento, mano Eu não aguento, velho Ok, né Esse não dá Eu não consigo esse vídeo Ô, sério Toda vez que posso Apor no Reddit Eu não aguento, mano Mano, não Ó, mano É, sério, velho Ó, mano O que aconteceu aqui, mano? Meu Deus, velho What the fuck Eu ri Mano, imagina arrumar depois o celular, mano Caralho, puta que pariu Meu Deus Oi, Aaron Golem Cheguei Agora Pô, saudade, mano Desculpas Speedrun Speedrun Ficou chato Chill Chill Dude Speedrun Ficou chato, né, mano Nossa, esse é muito bom Não pode, hein Explosão vai dar strike, hein Fudeu Ele gosta Ai, meu Deus Capibara Mano, mal bonitinho As capibara, né, mano Sério, velho Ai, ai, mano Eu acho que a primeira é verdadeira Real banana Onde é esse Fakibana 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 Obrigado.